Perto, Jesus está pertinho, mas você só busca Deus quando você está no hospital, no leito de dor, em que você pensa em Deus, mas não é assim, invocar a Deus em todo o tempo, fala Senhor, cuida da minha vida, Senhor, eis-me aqui, Senhor, me mostra qual é o caminho, a direção, e Deus vai mostrar, mas Ele falou no Evangelho, Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém, Jesus fala, ninguém vem ao Pai se não for Jesus, e para você ter acesso ao teu Criador, você tem que aceitar a Jesus, como teu único Senhor e Salvador de sua vida, quando você aceitar a Jesus, você vai ter acesso a Deus, o Criador, que criou os céus e a terra, caso ao contrário, se você não aceitar a Jesus, se você não crê no Filho de Deus, a situação pode complicar para a sua vida, então aceita Jesus.